A propaganda da Prefeitura de Porto Velho, em 2009, dizia que através do PAC o município estava iniciando a maior obra viária do estado de Rondônia e que incluía construção de viadutos, passagens de nível, trincheira e marginais, com o grande objetivo de fluir melhor o trânsito e diminuir os acidentes. A maquete com animação causou grande expectativa na população, que vivia um grande desconforto com o aumento considerado da frota de veículos. O valor da obra? Inicialmente, 50 milhões de reais. E a previsão é de que em março de 2012, ou seja, cerca de três anos, tudo estaria concluído. Mas não foi o que aconteceu. Problemas com as empresas contratadas, pagamento de indenizações, demora por parte da Eletrobras para a remoção da rede elétrica e até mesmo o inverno amazônico foram alguns dos fatores apontados pela Prefeitura de Porto Velho para a demora na entrega dos projetos dos viadutos. Entre 2010 e 2011, por exemplo, o pagamento de algumas indenizações ficou emperrado por cerca de dez meses. Manifestações de empresários e de moradores do entorno das obras e intervenção dos ministérios público estadual e federal foram marcas na história de um projeto grandioso e que ainda causam tantos transtornos. Estamos indignados com a situação desse viaduto. Já faz anos que vem essa situação, essa enrolação, vem empurrando, a empresa começa, para, não sei o que está acontecendo. A gente pede apoio dos políticos para ver se resolve esse caso nosso, que a população está em calço com esse viaduto. Nós ingressamos com uma ação não apenas contra a Prefeitura, mas também contra o DENIT, porque nós entendemos que os dois são responsáveis por concluir essas obras. Então, a nossa expectativa é a melhor possível, no sentido de o nosso pleito ser acolhido pela Justiça Federal e ser resolvido em um problema que tem causado transtornos para todos nós. De acordo com o DENIT, a Canter, que desistiu da obra, recebeu 41 milhões de reais. Já a Egeza recebeu mais de 16 milhões de reais. 13 milhões foram devolvidos à União. Um montante investido de 70 milhões de reais, numa estrutura que até agora não surtiu o efeito esperado. Não avançamos mais do que isso, porque a disponibilidade de recursos também não temos para isso mais. Nós gostaríamos, a empresa está disponível, está mobilizada e disponível para fazer isso aí, mas infelizmente nós não temos recursos mais para isso, para este ano. Salvo se liberarem mais alguma coisa, nós atacaremos o 3,5. Essa é a imagem do projeto para a região do Trevo do Roque, e que seria uma excelente opção para a região que tem um trânsito intenso e por onde, por dia, chegam a passar mais de 20 mil automóveis. A imagem foi transformada nessa passagem de nível, que hoje conta com a correria dos operários para liberar o trânsito na pista que liga Porto Velho a Cuiabá. Obra diferente do que foi projetado, mas que foi enfim concluída nessa terça-feira e liberada para os veículos começarem a trafegar. Graças a Deus, até que enfim, nosso viadulo está saindo aí, parabéns pelo governo, fazendo esse excelente trabalho. Muito bom mesmo, vai ser uma ótima oportunidade aqui para o povo de Porto Velho. Melhorou bastante o trânsito, né? Mas apenas uma das pistas foi liberada. A previsão é de que até o fim do mês, a outra parte para quem vem de Cuiabá, sentido Porto Velho, esteja enfim pronta. E aí, de fato, todo o elevado estará funcionando. Quase a solução que nós estamos liberando apenas uma pista, que precisamos liberar essa pista para poder terminar a parte de baixo. Que a parte de baixo, o restante da obra, dos viadutos, nós vamos entregar dia 28 do corrente mês ainda.